Olá, no da redação o assunto agora é como estão os serviços de bares e restaurantes em Porto Alegre, mas principalmente assim que pode melhorar, por isso que a gente trouxe aqui o Nicolas e a Thais, a Thais da Brasel, o Nicolas que é de uma consultoria, a Focus Shopper, que o desafio deles, e foi aí que a Brasel acabou se aproximando da consultoria, é primeiro rastrear aí nos bares e restaurantes, que se estima que seja mais de 3 mil em Porto Alegre, dados ainda, entender como é que está esse serviço, quanto o consumidor, aliás, do outro lado, analisa a qualidade, principalmente as mudanças que acontecem hoje que estão exigindo aí investimentos dos empreendedores desse setor, o que vocês querem medir com essas pesquisas? Basicamente o que a gente quer, o cenário não é dos melhores do setor, é um cenário de crise, e o que a gente quer é trazer realmente informações quentes para o empresário, para ele conseguir investir da melhor maneira possível o pouco que ele tem, e trazer o retorno. E a partir disso, como é que a gente vê? A gente acredita muito que, a partir da visão do cliente, do consumidor, é que essas mudanças vão acontecer. Então a gente traz métodos de pesquisa para entender o que o consumidor está vendo, está enxergando e está querendo do setor, dos mais diferentes tipos, bares, restaurantes, casas noturnas, para assim a gente trazer as informações para o empresário e ele conseguir oferecer melhores experiências de consumo. Porque hoje, Thais, os empreendedores, ou quem abre o estabelecimento, quem tem estabelecimento, esse setor costuma pesquisar, o empreendedor costuma se identificar para ver mudanças e tal? Ele até gostaria, mas a gente não tem fonte, né? A gente não tem ninguém que faça um estudo aprofundado e que a gente possa consultar de uma forma específica, porque é um setor muito dinâmico, é um setor que muda conforme o clima, conforme a economia, conforme a política, então ele sofre muitas alterações e pesquisas macro em um país do tamanho do Brasil, elas acabam não refletindo a realidade de um município ou até de uma micro região dentro da cidade. Então, esse trabalho que a Focus está desenvolvendo, para nós é fundamental e sempre foi, mas hoje a gente tem essa iniciativa que quer investir nesse levantamento. O setor trabalha de forma muito tátil, né? Ele vai testando e vai vendo se funciona e vai vendo o resultado que dá. Com o desenvolvimento de uma pesquisa específica, sim, a gente vai conseguir fazer um investimento mais assertivo. Hoje, o que está no radar, assim, quando você fala nesse setor, né, alimentação, que a gente vê que, até pelos conteúdos que a gente posta, assim, né, tanto no site Jornal do Comércio, tem o Geração Empreendedora, né, que é nosso caderno a essa área, quando tem notícias sobre empreendimentos com alimentação, desde um café ou uma outra solução, bomba, é impressionante, quer dizer, a área de gastronomia realmente está no radar das pessoas, né? Mas isso não significa que necessariamente os lugares aproveitam? Você acha que tem algumas questões que estão mudando muito rápido, que o empreendedor tem que estar atento? Como é que vocês, por exemplo, essa pesquisa podem ajudar? É, primeiro ponto, assim, com a crise, o consumidor, ele começou a ser muito mais crítico, muito mais seleto naquilo que ele vai. Então, não adianta mais tu só... Ele vai pagar, mas ele não vai mais sair cinco, seis vezes no mês, ele vai sair três. Então, caiu a demanda, mas o que a gente percebe é que a demanda aumentou em lugares que oferecem uma experiência de consumo completa. E o que a gente fala disso? Não adianta mais tu ter só um produto bom. Não adianta tu ter um produto ruim e um baita atendimento. Não adianta tu ter um atendimento ruim, um produto ruim, mas um lugar maravilhoso, comunicação maravilhosa. Tem que ser tudo ajustadinho aí no início. O teu negócio precisa estar congruente com aquilo que tu tá querendo passar. Então, uma proposta muito bem definida, uma comunicação congruente com a tua proposta de valor, um atendimento ótimo, né? Então, hoje é um diferencial ter um bom atendimento. O que deveria ser obrigatório na nossa visão, hoje se tu é bem atendido no lugar, tu fica surpreso. Pois é, isso é uma coisa que, né? E às vezes é tão simples, né? O que é tão difícil ao mesmo tempo, né? São pessoas, né? E aí, quando a gente trabalha... Mas aí, porque você tem do outro lado, assim, a gente ouve muito isso, assim, os funcionários, os profissionais, eles não estão realmente com uma formação adequada, tem uma remuneração baixa e isso acaba, de alguma maneira, também gerando rotatividade, aí toda hora troca e não se investe na qualificação. O que explica isso? Na mão de obra são vários fatores, tá? O principal fator hoje são condições estruturais das grandes cidades, pra tu trabalhar. Hoje, pra tu... a gente perdeu, por exemplo, no setor, muita mão de obra feminina. Ah, é? Por quê? Porque o setor funciona num horário noturno e essa mulher não tem condição hoje de segurança pública de retornar pra casa. Ou ela não tem com quem deixar a família. Então, a mão de obra feminina, a gente tem uma evasão por essa razão. Ainda temos muitas mulheres, graças a Deus, trabalhando no setor, mas cada vez menos em função desses deslocamentos. A remuneração no nosso setor, ela é considerada acima da média comparada com a questão de ensino que eles têm, tá? A base escolar deles, a remuneração que eles recebem, é tanto quanto de um graduado num curso de direito, por exemplo. E a média de formação, assim, qual é a... É ensino médio e ensino fundamental. Nós somos o setor do primeiro emprego, então a gente tá muito acostumado a capacitar, né? A botar pra dentro da empresa e treinar ele lá dentro. A rotatividade se dá por diversos fatores, mas o principal é comportamento cultural. Se tu vai hoje pros Estados Unidos, por exemplo, ser garçonete, ser atendente nos Estados Unidos é legal, né? Aqui é considerado... Por mais que seja estratégico na hora, é a relação que o lugar passa... É, o posto de trabalho, ele não tem uma valorização de fato. Isso é cultural. Isso a gente não consegue mudar com o salário alto. Entendi. E isso é possível, quer dizer, identificando esses gargados rapidamente aqui, vocês acham que... Com essa avaliação. A questão do atendimento é mais um trabalho de formiguinha. Tá. Tu tem que identificar quais são os pontos hoje que são mais falhos no estabelecimento e ficar em cima. Passar treinamento, é indicar treinamento pros funcionários, é estar em cima, tá achando formas de controlar isso. E aí que entra a Focoshop. A gente tem diferentes formas de identificar os gargalos. A gente faz pesquisa e satisfação pra entender o que o cliente daquele estabelecimento tá enxergando, tá vendo de pontos positivos, de pontos a melhorar, né? Quem é o cliente. Certo. O cliente oculto, né? Uma forma que... Que é aquele que vai ao restaurante e come, tá vendo? O funcionário e o dono não sabe quem é, mas a gente identifica bem o processo de atendimento desde o primeiro momento que ele pisa no estabelecimento até o momento que ele sai. O que deve acontecer, o que não deve acontecer. E aí a gente passa o feedback completo dessa experiência. E as empresas usam isso? Ué. As empresas estão... Poderia ter isso, né? Como espécie de, sei lá, meio... Empiricamente podia adotar isso. Você adota isso? Empiricamente sim, alguns adotam. Mas não tem nem comparação com uma visão primeiro de fora. Tá. Né? Porque se tu bota o empresário a fazer isso dentro da empresa dele mesmo, ele acaba não enxergando alguns pontos. E com profissionais capacitados que estudaram e que sabem fazer essa avaliação de uma forma correta. Normalmente o que aparece mais quando o cliente oculto mais pega atender. Já apareceu de tudo que tu pode imaginar. Sim. É... Eu acredito muito nessa ferramenta. Mas o que assim que mais choca, assim, não sei se... Nossa, já apareceu o funcionário falando mal do próprio estabelecimento pro cliente. Já apareceu o funcionário pedindo demissão na frente do cliente. Sério? Já apareceu o funcionário falando de coisas super pessoais, né? É, na frente do cliente. É, e até o que aparece muito, né? É, tanto a questão do produto, mas principalmente de atendimento e a gente observa, busca observar no cliente oculto os mais diferentes aspectos do negócio. Desde fachada até organização interna, comunicação, o próprio atendimento, o ambiente. O que é experiência de consumo, né? É toda a atmosfera de compra. Hoje tu vai comer, mas tu não come só com a boca. Sim. Tu come com os olhos, tu come com o papo. E quanto que o atendimento nesses pesos todos aí, quanto que ele significa que você acredita que ele impacta, né? É fundamental. Mas assim, 40%, 50%, tem um peso aí que dá pra identificar. É difícil mensurar exatamente, porque cada negócio, hoje, por exemplo, tem negócio dando super certo que o cliente, ele vai lá no caixa, paga, ele vai lá e retira o seu próprio produto. E nem tem contato. Sem contato. E não tem muito contato, mas ao mesmo tempo que, essa é uma grande questão, se tu é mal atendido, tu tem uma percepção do negócio muito ruim. Sim. E isso se espalha de uma maneira incrível, né? Quer dizer, a comida pode ser boa, maravilhosa, mas se tu foi mal atendido, tu não volta mais. É porque, aí que tá, comida boa, tu consegue em diversos lugares, mas um lugar que oferece comida boa, com atendimento bom, lugar confortável, com aquilo que tu tá buscando, é difícil. Esse é o grande desafio do empresário. Tá. A gente tava conversando aqui antes e a Thais trouxe uma informação que é até curiosa, né? A história dos restaurantes da Quilo, né? É, até agora a gente tá com uma mudança aí. Porque, tipo, em Porto Alegre eles tão começando a desaparecer ou, pelo menos, né? A alterar o... E o que que tá acontecendo? Eles tão alterando bastante o modo de... Assim, o consumo mudou. O consumidor mudou. Eu não sei se eu quis, mas acho que começou em Porto Alegre, se eu tenho ideia, quando lá atrás, né? Porque é uma coisa... A comida aquilo é natural e típica do Brasil. Ela não... Nós não temos comida aquilo em outros países. O que tem... A base surgiu aqui. Então, é uma coisa muito cultural nossa. E em Porto Alegre tá tendo uma... Como a gente tava falando antes aqui, né? Eles tão experimentando modelos. É... O hábito do consumo mudou. Então, eu vou começar a ver o que que meu consumidor quer. De forma empírica. Porque eu não tenho essa pesquisa ainda. Então, ele vai testando. O que a gente tem notado muito é que buscando redução de custo, que é hoje o que o empresário tá preocupado em reduzir custo, pra conseguir passar por esse momento aí de mudança de hábito. Quando ele vai reduzir custo, ele percebe que o buffet tem um desperdício enorme. Então, ele começa a ver alternativas. O que que meu consumidor quer? Ele quer um prato saudável hoje, né? Com uma porção que não seja muito grande, mas que sustente ele no dia. Ele quer pagar pelo que ele está consumindo. Então, dentro disso, tu monta, por exemplo, quatro opções dentro de um cardáculo de alacarte fechado. E isso tá acontecendo cada vez mais asserente do que isso. Isso tá acontecendo bastante. Ou livre, né? Que é outra coisa. A operação de cozinha diminui. Aquelas bancadas de buffet, a estrutura física mesmo que tu precisa de refrigeração. Toda cobrança da vigilância sanitária em cima de tu ter os aparadores. Buffet é algo que tem um risco muito grande de contaminação, né? E de causar problemas de saúde. Então, ele começa a ver várias formas que operacionalmente aquele é um modelo menos riscado pra ele. E a gente percebe essa mudança. E vocês estão fazendo... A Brasil no país tá fazendo um concurso aí de melhor quilo e aqui não tá... Aqui a gente vai colocar, né? Pelo menos dez restaurantes. O concurso vai ser lá em setembro. Mas já teve mais. O quilo é nosso e a gente notou isso. Tá. Muitos dos restaurantes aquilo que a gente tinha contato antes e que até participaram de um outro concurso que a Brasil apoiou em 2015. Eles não tão mais operando nessa modalidade quilo. Ou tão só no livre ou migraram pra esse alacarte um pouco diferenciado que a gente chama... Um prato feito mais elaborado. Exatamente. Então tá. E só pra gente ir terminando, eu queria um comentário de vocês rápido. Porque a gente vê hoje o crescimento das plataformas, né? Tipo aplicativos, soluções pra compras, né? Tipo iFood, né? E outras operações. Hoje o dono do restaurante, do bar, ele consegue identificar e consegue dar bem com isso no sentido de oportunidade ou ainda também é um menor de forma preço? Entender como é que isso... Os aplicativos de promoção e as soluções de promoção é uma tendência de mercado e ele tá aprendendo e procura aprender cada vez mais a acertar na promoção. Porque a promoção pode ser um grande tiro no pé. A gente teve aquela fase lá das compras coletivas... Teve o boom aquele que... Pra alimentação... Que hoje mudou um pouco, né? Mudou, mudou bastante. Pra alimentação aquele modelo não era necessariamente positivo. Tinha que ter uma estratégia muito boa de promoção. Ver o custo do prato, ver se a margem tava boa, enfim. Isso ele tá aprendendo. Dos aplicativos de tele-entrega e das soluções de tele-entrega, o delivery hoje tá ocupando um espaço muito considerável no mercado por diversos fatores, mas principalmente por falta de segurança pública. Então, o empresário não tá vendo muita alternativa. Ele vai migrar pro delivery se a operação dele não for completamente de experiência. A gente vê cada vez mais operações que tão mesclando mesmo, né? É, porque tu não tem segurança hoje. O cliente não tem segurança pra chegar até o estabelecimento. E muito menos pra sair. Então, a comida vai ter que ir até a casa dele. Exatamente. E na pesquisa vocês vão também, de alguma maneira, tentar ajudar, assim, nesse aspecto, analisar essas possibilidades. Se o consumidor realmente utiliza essas plataformas, ele utiliza, mas tem até alguns outros pontos. Por exemplo, o iFood, ele cobre uma taxa grande em cima do preço final do produto. Isso tem um custo muito grande no final pro empresário. Mas será que os consumidores hoje, eles só procuram no iFood ou eles procuram também nos sites das empresas? Pra você fortalecer essa frente online. Então, tu pode utilizar o iFood como uma fonte de entrada do público conhecer o teu negócio, mas pensar em outras estratégias pra fidelizar o cliente utilizando o teu site, então tem esse custo. Mas aí a gente precisa ter informação pra validar muitos dos pontos que a gente traz. A Brasel até tá, a Brasel vai lançar em Porto Alegre, já tá em outras capitais, o AbraFood, né? Que é um aplicativo de delivery, mas a gente entende que hoje, claro que a mídia tá divulgando mais e porque tem mais força de mídia é o iFood, mas pedido já em Porto Alegre tem uma baita aderência, o Uber Eats tá chegando pra Porto Alegre agora em setembro, também com outra solução de delivery. E essa concorrência é bom pro... Ah, tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pra todo mundo. O negócio é ter uma estratégia bem feita aí com base em informações concretas do mercado pra dar o tiro certo. Então tá, bom. Agradeço aos dois. Eu acho que informações aí, o canal pode ser a Brasel, né? Nessa relação com vocês. No nosso site também tem mais informação sobre o próprio projeto que a gente lançou, a experiência que eu quero. Fala aí qual é o site. www.foxshopper.com.br, só entrar ali no início já tem o direcionamento. Legal, fica a dica. Obrigada. E o da redação fica por aqui. Obrigado. Obrigado.